Eles têm preparado, né, para cada um de nós, e que Deus continue abençoando o Sérgio de Deus. Meus irmãos, antes de louvada, eu quero deixar para a vossa meditação, para a meditação do nosso bom líder. O livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 13, que diz, Porque eu, o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Deus continue abençoando o Sérgio de Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus não dar a sua glória a ninguém. Você já imaginou se Deus chegasse diante dos santos anjos e dissesse assim, eu me adoro, porque o Senhor é eterno e grande. Não, Deus precisa que outros adorem, então vamos adorar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Olha a glória. Levantar a sua glória a ninguém. Todo poder, autoridade e terre. O homem é apenas afazor, limitado e tão brutal Porém Deus usa de forma sobrenatural E quando milagres acontecem, foi nosso Deus quem operou Glorifique a Ele, que não é o vaso que usou A glória é de Deus, o mistério é de Deus O milagre vem de Deus, a autoridade é só por Deus Quem usa o vaso é Deus, e quem opera é Deus Por isso não adora o nome, porque tudo vem do Teu Se o milagre acontecer, glorifique a Deus Se a igreja é uma bênção, glorifique a Deus Se o profeta é um salto, glorifique a Deus O profeta não é grande, grande é nosso Deus Se a festa tá bonita, glorifique a Deus Se o pregador tá sendo salto, glorifique a Deus Se tem cantor convidado, glorifique a Deus Pois aqui em nosso meio, com mais uma hora em Deus Ele é quem põe, ele é que salva, ele é quem faz milagre Ele é quem age, ele é quem tem a glória e o poder O homem é soldado, e esse tronco é divado E esse vaso vive no Israel aparecendo Ele é quem põe, é quem desvai, é quem levanta o homem Limpa o homem do pecado e luta para o bem Se o homem se exaltar, Deus dá batido em nome Porque ele não divida a glória por ninguém Glorifique a Deus, não glorifique o homem Glorifique a Deus, não glorifique o homem A glória é Deus, tudo é Deus, só pra ele, tudo é Ele Porque ele não divida a glória por ninguém A glória é Deus, a honra é Deus, tudo é paz para Ele Tudo pertence a Ele, a tua vida pertence a Ele A glória é Deus, a glória é de Deus, o mistério é de Deus, o milagre é de Deus A autoridade é só por Deus, Deus, o paz é Deus, o império é Deus Por isso não adora o homem, porque tudo bem Ele é quem cura, Ele é quem salva, Ele é quem faz milagre Ele é quem age, Ele é quem tem a glória e o poder O homem é sua paz, que se transforma e mata E esse vaso diminui pra Ele aparecer Ele é quem sai, é quem não sai, é quem não sai Mas no meio, se o homem se exaltar, ele abate de novo Porque Ele não divida a glória por ninguém Glorifique a Deus, não glorifique o homem Glorifique a Deus, não glorifique o homem A glória é Deus, tudo é Deus, só pra Ele, grande é Ele Porque Ele não divida a glória por ninguém A glória é Deus, a glória é Deus, a glória é Deus A glória é Deus, a glória é Deus A glória é Deus, a glória é Deus A glória é Deus, a glória é Deus